E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Chained Eccles. Eu disse que ia dar uma farmada em off, né? Mas acabou que eu não precisei farmar tanto assim, eu só equipei uns personagens com algumas habilidades. E vamos continuar aqui onde a gente parou. A gente conversou com um menininho, deu uma grana pra ele no vídeo passado. Ele disse que tinha uma passagem secreta por aqui, pela floresta. Que dava em alguma caverna, né? Então vamos explorar esse lugar aqui. Quem tá chegando aí no vídeo, deixa aquele dedo no like. E fortalece o canal da gente, cara. Pra ver se a gente cresce aí. Então vamos vir aqui. Esse era o caminho que ele falou. A gente descia por aqui. Ia ter uma caverna. Se eu não me engano, mais ou menos a descida é por aqui. Eita porra, acertei mano. Caramba. É bom vir aqui ó. Tá cheio de tesouro mano. Dinheiro, Mind, Dinheiro, TP Cost Down, Dinheiro, TP Cost Down, Mind Up. Só cristal foda. E a gente deve sair num vilarejo aqui embaixo, né? Na cachoeira agora. Caramba mano. GG galera. Olha só. Olha, valeu a pena seguir as dicas da criança, né? Criança manja das coisas, né? Moleque cresceu aqui, ele manja das paradas. Tem um cristal pra gente pegar aqui embaixo. Esse é um vila... Explore the most of the area. Ih, a gente ganhou uma recompensa. Olha só. Vamos vir aqui em Journal, Reward. Aqui em cima ó. Ganhamos uma recompensa. Explorar a maior parte da área. E pra cá não tem como descer. Vamos subir aqui. Sobe aqui. E pra cá pra cima tem como subir de novo. Vamos subir de novo? O que será que tem pra cá? Ok. Parece não ter muita coisa. Olha, dois... Quatro... Quatro porquinhos. Cinco porquinhos. Vou dar dano em ar aqui. Yokogiri. Vou sair dando dano em ar nos porquinhos aqui. Nosso personagem é fraco, né? Pra matar esses porquinhos. Vamos tirar a armadura desse aqui. Power shot. Será que mata? Pronto, morreu. 181 de dano, mano. O Bolsonarinho tá forte. Yokogiri. Toma, crítico. Ainda ativou pétalas. Porradão em área. Salve. Morreu todo mundo. Caramba. Meu irmão. O grupo tá mais ou menos, né? O grupo não tá tão forte assim. Olha, um cristal. Um fast travel. Beleza. E... Olha só. Uma estátua nova. Gostaria de rezar para os heróis de Leonar. Oferecer uma água sagrada. Você não tem nenhuma água sagrada. Ok. Esse é mais um emblema de classe, né? Esse aqui. Só que a gente não tem água sagrada para oferecer. Então a gente não tem como rezar. É uma pena. Mas a gente já liberou mais uma... Uma estátua de herói. Então quando a gente quiser vir aqui com uma água sagrada... A gente pode vir até essa estátua aqui e conseguir mais um emblema. Eu só tenho que me lembrar. Vamos descer no vilarejo ali e ver o que tem. Parece que tem um Seaside Village. Um vilarejo à beira-mar ali. Vamos dar uma explorada. Chegamos aqui. O que é que tem aqui atrás? Opa. Olha, um lugar secreto. Mas não tem nada aqui. Vamos voltar. Sempre que tiver terrinha é porque pode ter alguma coisa, né? Os RPGs são assim. Olha, uma casa com uma placa. Que não entre. Ei, você. Você viu, Jan? Alguma coisa aconteceu na casa dele. Eu acredito que uma daquelas feras que o vilarejo tem falado sobre... Parece que entrou e fez um estrago lá dentro. Não parece que tem alguém lá dentro agora. Vamos entrar. Abre, caralho. Ué, a porta não quer abrir. Abriu. Counter cure. Pegamos o item. Ué. Nossa, a casa do cara tá toda revirada, mas não tem ninguém na casa. Dá pra subir essa escada aqui? Não, é só uma escadinha pequena. Ah, não. Não tem. O cara não tá dentro da casa dele, não. Não tem nada na casa ali. Vamos dar uma olhada pela praia aqui. Ver o que a gente pode pegar. Eu peguei damage e crit damage. Caramba. Eu tô pegando umas pedrinhas boas, cara. Eu preciso encontrar o melhor momento pra dar upgrade nos personagens. E usar as pedras corretamente. Crit damage e damage pro cara da espada. Pro killian e a nossa samurai ladra. Mind pros nossos magos e redução de custo de LP pra eles. É isso que eu vou ter que focar nos personagens. Eles começaram a construir esse farol antes da guerra. A guerra foi há 150 anos atrás, mas por causa da guerra eles pararam a construção e nunca retornaram ao trabalho. As crianças dizem que o guarda do farol ficou louco e virou um fantasma. Ah, mas não tem ninguém aqui, né? Pelo menos. Parece que não tem ninguém. A porta não abre. Não tem ninguém no farol. O mapa é grande, galera, mas... A gente já explorou tudo. É engraçado isso, né? Ele só é grande em tamanho, o desenho. Porque pra andar ele é pequenininho. Acho que é de propósito, né? Tipo... Se eles fizessem um mapa gigantesco... A gente não ia conseguir explorar. Ia ser muito maçante, sabe? Tipo os RPGs antigos. Toma. Explosion Trap. Vamos colocar uma Explosion Trap aqui, mano. Tempestade de pétala em você, que tá com a defesa quebrada. Caramba, os caranguejos são fortes. Olha o dano deles, cara. Meu irmão. Como assim? Que caranguejada forte, cara. Ahn... Vou matar esse aqui. Toma. Agora eu vou trocar você pelo nosso... Nosso clérigo. Porque senão vai morrer gente aqui, capitão. Vai morrer gente, capitão. Avisei que vai dar merda. Beleza. Buffou. Armor Break nesse aqui. Como é que eu faço pra não dar Overheat? Vai dar Overheat. Vou bater normal. Tô nem aí. Ah tá, eu posso usar Pandemic. Vou... Eu vou tirar do Overheat, vai. Ninguém quer morrer, galera. Ninguém quer morrer à toa. Nossa Senhora, Bubbles. Eu teria que ter... Vou tirar do Overheat. Tá muito... Tá muito arriscado isso aqui. Eu miso, roubo. Sacanagem. Vai lá. Danão em área. Puf. Matou um. Sobrou um só. Explosion Trap no cara que tá morrendo. Ah, só pode... Vamos lá. No cara que tá morrendo. Vamos tentar roubar o desgraçado. Nossa, só dá miso o roubo da menina. A menina não sabe mais roubar, não. Se ele der Bubble, morre um. Ah, não morreu ninguém. Vamos curar todo mundo aqui pra não dar errado. Toda batalha do jogo pode se tornar difícil, galera. Se vocês não se ligarem no Overheat, tá? Eu tô... Eu tô jogando meio... De qualquer jeito aqui, porque... Essa batalha não é difícil. Mas... Tem batalha no jogo que é extremamente difícil. Essa mulher... Blá, blá, blá. Ela tá tentando secar a comida. Os monstros roubam dela. A cabana lá... A cabana no canto pertence ao John. Um cara estranho que era bandido. Hoje em dia ele consegue moedas mendigando. Tem pena da filha dele. Tendo um pai como ele. Nossa. Os caras humilham. Vilarejo pequeno, né? O povo humilha os outros, né? Caralho. Vamos vir pro outro lado aqui. Pegar o baúzinho. Bolas. O que que bolas faz? É alguma espécie de item de dano? Não tenho a mínima ideia. Aqui em cima tem o quê? Aqui em cima é só uma passagem. Não tem nada aqui em cima. Vamos descer. Vamos dar uma olhada aqui desse lado aqui. Talvez tenha combate. Eu explorei tudo já no jogo, né? Nesse mapa aqui. Dinheiro. Olha, um caranguejinho à beira-mar. Eita, agora tem três caranguejinhos. Vamos fazer o seguinte. Eu quero roubar, meu filho. Aê, Team Ore. Beleza. Esses minérios não parecem, mas... Eles são meio caros no começo. Pode não parecer que são, mas... Se você não se ligar em roubar ele direitinho... Você pode acabar ficando sem. Yokogiri. Vamos roubar o de baixo agora. Pronto. Mais minério. Aí sim, hein? Tem combate que dá tudo certinho. Que a gente consegue roubar e fazer tudo direito. Land Energy não. 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 Vamos curar... Curar nossos personagens. Pandemic. Vai espalhar veneno em geral. E roubar o último. Pronto. Agora a gente não usa mais a nossa... Ladra. Ah, e o que seria dos RPGs de farm sem uma... Sem uma ladra, né, galera? Sempre tem que ter um ladrão. Todo RPGzinho tem que ter um ladrão. Pronto. Morreu. Power Shot. Pandemic vai ajudar a espalhar. Vamos dar Poison Shot pra reaplicar o veneno. Ih, tem um Overdrive, mano. Vamos dar Yokogiri, vai. Pra tirar o Overdrive. Overhit, no caso, né? O Overdrive é o verdinho. O negócio é sempre ficar entre o verde e o outro, galera. Nunca passar. Boa, quebrou. Eu vou trocar aqui de personagem, que eu vou reviver o meu carinha ali com... Awaken Spirit. Pronto. Vou envenenar o de baixo. Cara, esses caranguejinhos vão matar a gente. Ele é Mental Rod. Tomara que ninguém mate ninguém aqui. Pô, bateu no de cima. Eu dei sorte, hein? Como eu dei sorte. Se tivessem batido com as habilidades elementais, tinha morrido gente. Ah, quase morreu. Cura todo mundo. É fogo, galera. Cada batalha no jogo... Tem que ser lutada a sério, se não dá merda. Quebra a armadura do bicho. Morreu. Morreu pra veneno e não sei o quê. Bom, matamos o caranguejo. Ó, o que que temos aqui? Fishwoman. Você viu meu marido? Deveríamos ter nos encontrado e tirado férias aqui. Eu aposto que ele está nadando em algum rio ao invés de aproveitando o oceano. Ah! Eu nunca deveria ter casado com um homem de água doce. Caramba, mano. Ela é a esposa daquele homem peixe que tá lá no rio. Vocês se lembram do episódio 3? Acho que foi o episódio 4. Nem me lembro mais. Vamos vir no journal. Conseguimos... Ah lá, encontramos a mulher, ó. Encontramos. Olha que legal. Então ela é... Ela é a esposa do homem peixe, cara. Que estranho, mano. Então eu pensei que fosse só um diálogo besta do jogo. Mas não, a mulher tá aqui. Ai, cara. Vamos subir agora. É... E continuar a missão lá na cidade, né? De conseguir o nosso documento falso. A primeira a gente tem que lutar com os bichinhos aqui, né? Vamos roubar. Cadê o Miss, mano? Tá de sacanagem. Corra. Ah, ela buffou speed. Ah, desgraçada, né? Ahn... Enquanto os bichos não tão muito fortes, a gente pode abusar aqui. Vamos lá. Bolsonarinho troca. Vamos usar a lane pra tirar... Matar esse bicho aqui. Pronto, lane. Matou. Boxing Globes. Ahn... O resto eu não tenho o que fazer, não. Defesa. Nossa senhora. Não tenho o que fazer aqui. Lane Energy. Vamos dar energia pra ela. Ahn... Defesa também. Vamos. Cleanse. Limpa ele. Pronto. Será que eu consigo roubar? Será que eu consigo roubar? Ae, Ashenbone. Ashenbone é um item que a gente usa pra dar upgrade também, mano. Muito importante. Tira isso aqui dele. Wind Thrust. Toma. Caramba. Deu hit kill. Mano, deu hit kill. Um ataque de vento. Ahn... Não dá pra roubar ainda. Defesa. Tem que aprender a usar o botão de defesa no game também, galera. O botão de defesa é importante. Pode parecer que não, mas ele já me salvou nos combates que eu fiz em off. Vamos lá. Ahn... Tá slow no bicho. Pronto. Tá sem agilidade, né, bicho? Vamos roubar ele. Ashenbone. Beleza. Três Ashenbones é o suficiente pra dar upgrade na maioria dos itens. Então, é sempre bom a gente farmar. Aê, matou o Lenny. Caramba, a Lenny é forte, né? Pelo menos o dano elemental da Lenny tá forte. Nada pra cá. Nada aqui. Beleza. Vamos seguir. Ah, tem um lugar aqui que eu não explorei aqui embaixo, né? Ah, um cachorrinho novo. Na real. Tá. Pra cá tem um baú. Eu não tinha olhado esse lugar aqui. Olha uma... Uma cenoura. Eita porra! Cenoura! Volta aqui, cenoura! Ô, cenoura! A cenoura ali, galera! Foi pra onde? Que isso? Opa! Ela tá ali. Eu não sei se eu vou... Ah, meu Deus do céu. Vamos dar upgrade nos itens. Parece... Cara, aquela cenoura parecia com raiva, né? Parecia chefão. Vamos dar upgrade no que a gente puder dar upgrade aqui? Eu acho que aquela cenoura vai comer a nossa bunda. Vamos dar upgrade no arco do bolsonarinho. Pronto. Ah, o que mais a gente... A rapieira do cara que tá nível 1. Pronto. Agora ele vai curar muito mais a gente, né? Ah, a katana da mulher. Claymore do cara não dá. Precisa de Ashenbone. Eu já usei. Ah, não. Dá pra dar upgrade na Glaive da Lene. Pronto. Beleza. Tudo nível 2. Vamos vir aqui em armadura ver se dá pra dar upgrade. Não dá. Não tem Team Hyde, né? Que é couro. Deixa eu ver se dá pra colocar coisas na Glaive da Lene. Não, não dá. No arco do... Do bolsonarinho, será que dá? Olha. Counter. Dá pra colocar um item defensivo. Se eu ganho regen de HP. Beleza. Seguinte. É o seguinte, galera. É o seguinte. Será que a gente vai lá na Cenoura agora? E ver aquela suposta luta ali? Ah, não falei com esse NPC aqui. Vamos lá. Eu não chequei aqui em cima. Olha. Aí está você, meu... Ah, essa Miranda é a mulher que a gente salvou, né? Dos bichos. Aí está você, meu salvador. Até que enfim. Obrigada por me ajudar contra aquelas feras no moinho. Sem problema. Estamos felizes em ajudá-la. Aqui, por favor. Pegue esse pequeno agradecimento. Ah, um cachecol. Qualquer outra coisa que eu posso fazer por você. Pode nos... Alguma coisa aconteceu ultimamente? Os eventos em fãsport estão na boca de todo mundo. Distrai dos problemas que a gente tem aqui. Que problemas? Já ouviu falar no número de monstros que crescem em valandes dramaticamente? Nas últimas semanas, temos visto a aparição de uma fera desconhecida pra nós. Eles já mataram animais pra caramba. Mas desde então, não se sabe muito sobre ele. Todo mundo tá com medo. Que fera. Ah, e tem os problemas de Goblin. Eles apareceram alguns anos atrás. Antes disso, não tinham Goblins em toda valandes. Ninguém sabe de onde eles vieram. Mas aparentemente, se espalham pelo subsolo. E agora eles vêm pra superfície de tempos em tempos roubar de nós. De um vilarejo tão pequeno, vocês têm... Por um vilarejo tão pequeno, vocês têm muitos problemas. É, ok. Bom. Não tem muita coisa, né? É... Você tem alguma ideia de como chegar em Cortára? Não. Se eu estivesse, eu já estaria em Flandres vendendo minhas coisas. Ah, ela não pode ajudar a gente. Ela vai falar do Becker, que é o cara que vende passaporte falsa, né? Que é o cara que a gente veio procurar. Eu vou pedir pra ela contar sobre o vilarejo. Tá, é um vilarejo de gente que produz coisa e vende coisa em outro lugar. É. E eu consegui um cachecolzinho. Cadê? Equipamento. Acessório. Cachecol confortável. Imune contra Silence. Ah, não. Pera aí. Vou colocar no Victor, que o Victor é mago. Legal. Legal, mano. Conseguimos itens bons aqui. Seguinte, vamos ali em cima na cenoura. Provavelmente é um combate. Ah lá. Ah lá, chamou... Chamou a galera dela. Meu Deus. Beleza. Vamos dar X Slash em quem? Eu não sei em quem bater, mano. Vamos começar aplicando, sei lá, os debuffs. Na cenoura. Vamos aplicar todos os debuffs do personagem aqui. O personagem Glenn é um dos melhores, tá? Do jogo. Ele... É... O ultramove do Glenn é um dos melhores do jogo. Porque ele aplica todos os debuffs possíveis no inimigo. Ataque break, mind break, tudo. Tudo. Tudo isso é importante. Beleza. Ah, esse verdinho pura. Olha só. Nossa senhora. É muito dano. A gente deu todos os debuffs dos bichos. Eles estão, tipo, muito fracos. Olha lá, bolsonarinho. Vamos dar Yoko Giri em geral. Toma dano. Overdrive ativou. Cross Lash. O Broccoli. Não quero ninguém curando ninguém. Linguada paralisou. Caramba, paralisou a gente o bicho ali. Wide Swing. Toma. Eita, botou um pra dormir. Meu irmão. Vamos dar um power shot em quem tá atrás ali. Acabou. Espera, paralisia já acabou. Ela durou um turno só ou é impressão minha? A impressão minha ou paralisia não dura muito tempo? Ah, não. Work Up Later. Early. Ela dura pouquíssimo tempo. Pensei que ela durasse muito tempo. Beleza. Tamo derrotando eles, né? Vamos bufar esse Recall Training aqui. Pra recuperar um MPzinho. Toma. Eita, porra. Deu crítico. What the fuck? What the fuck? Virou um bicho só, cara. Virou. Virou tipo um Megazord. Meu amigo. Vamos manter. Caramba, mano. Eu acho que essa luta vai ser difícil, hein? Vamos usar o Meca aqui. Caramba, cara. Virou tipo um Megazord de legumes. Verduras. Meu Deus, cara. Ok. Act twice. Será que ela ataca duas vezes? Ah, ela ataca duas vezes. Beleza. Nossa, que negócio roubado. Esse act twice. Tá. Vamos colocar o personagem aqui pra ele buffar. Beleza. Wide Swing. Vamos lá. A gente tem que tomar cuidado pra não dar Overheat, galera. Aqui é o momento pra bater. Esse é o momento pra dar dano nos inimigos. A gente não tem outro momento, acredito. Nossa senhora. Olha esse dano. Ele atacou duas vezes. É muito forte esse bicho, cara. Sai fora. Bleed. Poison. Vamos lá. Power Shot. 140. Será que a gente consegue fazer esse bicho, cara? Vamos renovar o Agility Break. Renovo o Armor Break. Ele é fraco contra fogo, mano. A gente tem que manter a barrinha pra baixo, cara. A barrinha tem que estar sempre pra baixo. Se a barrinha subir, a gente se ferra. Olha esse dano, cara. Caramba, mano. A gente não pode ficar aumentando a barrinha, galera. Vamos curar aqui. Agility Break. Vamos curar todo mundo com Snacks. Pra gente não se ferrar. O que a gente pode fazer aqui? Vamos curar. Nossa. Esse Lulabai é uma canção que bota todo mundo pra dormir, cara. Que desgraçado. Beleza. Diminui. Tem que diminuir essa parada. Coloca o Bolsonarinho. Ele é fraco contra o que? Esse bicho fogo? A gente tem que diminuir o máximo possível essas habilidades dele de... de dar dano na gente. Não pode deixar chegar no Overheat nunca. Quando a gente vai morrer, cara. Deu dois ataques. Ele sozinho chega no Overheat. Eu vou ter que reaplicar os debuffs no inimigo. Vamos lá, Bolsonarinho. A gente vai ter que colocar veneno no inimigo de novo. Vamos ter que colocar sangramento no inimigo de novo. É o jeito. Senão ele se cura e mata a gente. Super Bro Hill. Que safado, mano. De novo. Filho da mãe. Ele se curou duas vezes, cara. Como é que pode? Não, isso é muito errado, cara. Agora a gente tem que ficar diminuindo esse... Esse buff da gente aqui. Aumentar o regen de TP de geral. TP... É, TP de geral. Não sei porque eu confundo o TP com o LP, vai. Eu sempre confundo. Vamos lá. Fogo. É, ele se cura, mas a gente dá conta. Meu Deus do céu. Ai, safado. Vamos dar os debuffs nele. O nosso especialzão. Pum. Tomou. Isso sozinho já reduz toda a ofensiva do chefão. Marcha poética. Pronto. Tá geral bufado. Vai lá, Lenny. Fogo. Nossa senhora. É muito forte essa menina. Ei, derrotamos ele. Derrotamos a família de legumes. GG, galera. Aê. Victory. Caramba, mano. Essa é uma luta... Esse tipo de luta é pra ser difícil. O que é isso? Shashly. Nossa, eu consegui uma arma nova? Uma arma que eu não consigo pronunciar o nome. Toda arma que você não consegue pronunciar o nome é poderosa. Nossa, eu acabei de dar upgrade na minha glaive pro nível 2. Eu catei uma melhor. Pô, eu vou parar de dar upgrade nas coisas, galera. Eu vou parar de dar upgrade nas paradas. Cadê a party aqui? Formação. Eu vou tirar o Rob e vou colocar a Lenny. Ela tá tão forte. Ah, skills. Eu não posso aprender skills. Eu tô com ponto pra caramba e não consigo aprender por enquanto. Bom, a gente derrotou o bichinho. Vamos voltar aqui. Caramba, a gente tá derrotando tudo, mano. Apareceu alguma coisa no journal? Ahn... Não, não apareceu nada. Será que eu consigo derrotar aquele yak? Portão lá na frente do portão, mano. Ai. Cara, eu tô com vontade, galera. Ah, vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar derrotar aquele yak na frente do portão. Esse yak que tá aqui. Será que a gente consegue, galera? Será que a gente consegue, galera? Esse bicho é forte para um caramba. Vamos ver. Vamos lá. Não vou roubar. Não vou nem tentar roubar nem nada. Sangramento. Lembrando, pra entrar na guilda, acho que tem que derrotar todos esses inimigos, se eu não me engano. Defense Break. Ele vai dar um danão em área. Beleza, metade da vida. A gente tá acostumado já com esses negócios. Leg aim. Já deixa o bicho fraco. Tira a Lene e coloca o Bolsonarinho. O veneno dele. A pandemia. Tempestade de pétalas vai dar um dano bom. Mas eu tenho que curar os meus amiguinhos que tomaram dano. Senão eu usava ela. Ok. Ele não tá tão forte quanto eu pensei que ele fosse ser. Eu pensei que ele fosse ser extremamente ignorante. Recall Training. Vai ajudar no quê? Vamos usar Helping Hand aqui. Vamos curar. Curar o Bolsonarinho. Ele é fraco contra o quê, esse bicho? Não tem como saber contra o que ele é fraco. Não tem ali as especificações. Vamos botar uma Explosion Trap aqui. Sei lá. Vai que o dano da Explosion Trap é... Nossa, matou dois. Meu Deus do céu. Ai, matou dois. Já matou dois já, cara. Ele é muito forte. Pra matar ele tem que manter uma cura... Uma cura nível alto. Não dá pra ficar... Não dá pra depender só do dano dos personagens, não. Como é que a gente faz aqui? Vamos só atacar normal, vai. Eu acho que o Overdrive foi que matou a gente, galera. O Overdrive foi que matou a gente. Ah lá, vai matar a gente de novo, o Overdrive. É isso. Quanto maior o Overdrive, mais dano estompe em área dele dá. Pois é. É, não vai dar. Essa luta não vai rolar. Por enquanto, a gente não consegue fazer essa luta. Eu acredito que se eu fizer uma estratégia e buildar o boneco, a gente consegue fazer essa luta. Mas não, não vai rolar. Onde é que tá o último autosave, galera? Eu tenho medo. Se o último autosave estiver, tipo, gigantescamente longe, fodeu. Ah, tá bem aqui embaixo. Ok. Ok, a gente não consegue matar esse bicho ainda. Vamos fazer a quest de Basil. Vamos fazer a quest de Basil, que é o que a gente devia ter feito logo. Mas eu vou matar esse bicho ainda em vídeo, galera. Vocês vão ver só. Eu volto aqui mais forte depois e mato ele. Deixa eu ver se dá pra dar upgrade na arma da menina. Na xaxi xiao dela. Jute Fiber. Ah lá, tem umas coisas que tem que dar upgrade agora. Caguei pra isso. Vambora. A casa do maluco rico é pra cá, não é? Esse velho falou com a gente. Acho que esse velho falou com a gente no vídeo passado, né? Blá, blá, blá. O Becker, blá, blá, blá. É, a gente já conversou com esse velho aqui. Não, eu tô clicando toda hora no mesmo diálogo. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Tamo só passando. Obrigado, velho. É aqui em cima, galera. Aqui em cima é onde fica o tal do Basil, o maluco rico. Ah, tem um baú aqui também. Pera aí. Beleza, vambora. Simbora, fazer as missões. De uma vez. Mas tem a casa do cara aqui pra explorar. Ó, tem um baúzão bonito ali, ó. Ó, graúdo. Vambora. Aquela caverna ali acho que eu já explorei em off. Tá ali embaixo. Ahn... Não, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Toma, empregada. Vou dar um tapa na bunda dela. Vamos pra esse lado aqui. Não tem nada aqui. Vamos conversar com quem tá aqui embaixo. Ah, droga. Isso tá muito apertado. Me desculpe. Minha noiva vai retornar a qualquer momento. Seja rápido. Sir... Ahn... Me perdoe, senhor. São 200 arques. E pros quatro... O quê? Eu tenho mais quatro sobrando. O total vão ser 800. O quê? Você tá aqui pelos passes, não é? Você não é o primeiro de hoje. Desde que a fronteira foi fechada, você só pode cruzar se tiver uma permissão especial. E eu sou o único capaz de entregá-las, pelo menos. O único que não fica fazendo perguntas desnecessárias. E podemos com certeza cruzar a fronteira com um desses? Quem você acha que eu sou? Eu não tô fazendo nada ilegal aqui. Aqueles são documentos oficiais. Cada servo civil tem o direito de ter um... É... Com descrição. Becker, onde você está? Estou esperando. Jolanda, a esposa dele. Eu estarei aí um segundo, meu amor. De quanto você... De quanto tempo você precisa? Você tem tentado consertar essa roupa por horas. Me desculpe, quase terminada. Vocês estão aqui? Desculpe. Eu tô fazendo uma roupa pro casamento hoje. Não é o melhor timing. As permissões estão na mesa. Coloque o dinheiro ali e pegue-as. Ô, louco. Quatro passes não são o suficiente. Me desculpe, é tudo que sobrou. Vamos levá-los por enquanto. No pior, quatro de nós vai conseguir cruzar a fronteira. Vamos... Deixa eu me cobrir o custo dessa vez. Eu tenho algum dinheiro de viagem sobrando. Você pode pegar o mapa na mesa ali, se você quiser. Eu acho que é... Eu acho que... Vem junto com as permissões. Eu marquei as rotas seguras pelas montanhas pra você. Becker, cadê você? A esposa dele, cara. Por favor, vai embora agora. Tadinho do cara. Vamos colocar essas permissões em uso e ir para a fronteira. Isso não é estranho? O que quer dizer, Siena? Pelo que eu pude entender, ele tem vendido passes regulares por bastante tempo. Com a fronteira fechada e a necessidade de uma permissão, ele poderia cobrar extra. E ele só vende por 200 arcs. Por que ele faria isso? Eu estava imaginando eu mesmo. Não olhe cavalo... Cavalo dado, não se olhe os dentes. Se podemos cruzar a fronteira com esses, então tudo está bem, não é? Vamos lá, então. Caramba, simples? Não, não é possível. É isso? Acabou? Não. Espera aí. Vamos entrar aqui de novo. Vamos ver a casa dele. Não é possível. Olha um gatinho. Não é possível que tenha simplesmente acabado assim, né? Vamos dar uma olhada na casa do Becker aqui. Não, não, empregado odeia o trabalho, blá, 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 blá. Eu odeio esse trabalho, não por causa do trabalho, mas por causa desse cara, Becker. Ele é um... Ah, você está escutando? Eu amo esse trabalho, especialmente o Sr. Becker. Beleza, empregadas. As empregadas são todas assim, galera. Meu Deus do céu. Mas reclama do cara e depois fica com raiva. Olha só, mano. Ele vai casar o Becker. Ou vai ter uma festa de casamento, aparentemente. Raven Cloak. Eu já tenho uma Raven Cloak. Eu já tenho uma. Deixa eu ver se essa Raven Cloak é melhor do que a minha. Raven Cloak aumenta TP e Mind. Mind e TP não é bom para a Lene. É bom para o cara aqui. Mind e TP é bom para suporte. Eu acredito. Vambora. Pegamos a permissão do Becker. E aí? É só voltar lá? Não, velho. De novo, não. Vambora. Use Becker Permit to Cross the Border. Vambora, galera. Cadê o mapa? Open Teleport Menu. Transport. Vambora. Teleportation. Ei, Cinemática. Ei, você... Ah, um tal de John. Esse não é o cara que sumiu? Saudações. Você quer cruzar a fronteira? Outro cara tentando vender passes. Outro cara? Ah, deixa eu me adivinhar. Você conseguiu permissões do Becker em Basil, não é? Para alguém que dobra a lei, ele conhece muito bem as coisas. Meu nome é John. E, bem... Posso dar uma olhada nos seus passes? Por quê? Becker é um canalha. Ele... E eu não confio nele nem um pouco. O quanto conhe... Pelo que sabemos, ele tem documentos oficiais. Deixa eu só dar uma olhada. Ih, mano. O cara enganou a gente. Com certeza. Estava muito barato. Eu tinha certeza. Esses são falsos. Ele não vai te levar longe. Ah, isso é besteira. Quem é você, de qualquer forma? Vamos dizer que eu estou no mesmo ramo. Hum, então você quer nos vender os passes reais, não é? Não? Não, eu só estou te dando um aviso. Aviso recebido. Obrigado. Muito obrigado pelo seu... Por tomar o seu tempo precioso, senhor. Jovens hoje em dia. Só tente passar com essas permissões para você ver o que acontece. Caramba, mano. Então o Becker enganou a gente. Enganou de verdade? Vamos tentar. Cruzar a fronteira só é permitido com permissão especial. Vamos lá. Eu tenho elas aqui. O que é isso? Uma permissão especial. Você não é o primeiro a tentar usá-las hoje? De onde você conseguiu? Eles foram mandadas pela cidade de Fansport. Por um homem chamado Becker? Não, são falsas. Puta merda. Falsas? Eu pensei que Becker era... Ele vendia documentos oficiais? Bom... Isso é verdade. Mas eu não tenho certeza... Eu não sei por que ele te deu esses documentos falsos. Normalmente, eu levaria vocês sob custódia. Mas já que você não é o primeiro a fazer isso, eu acredito que a culpa é dele. Você foi enganado. Agora saia. Caramba! Eu sabia que era suspeito desde o começo. Isso está ficando... Isso está me deixando nervoso. Que perda de tempo. Mas por que ele está nos dando coisas falsas? Isso não faz sentido. Talvez ele seja um canalha, afinal de contas. Quem pode dizer se esse cara é realmente um funcionário público? Se tem alguém que sabe uma coisa ou outra sobre canalhas, é Siena. Eu vou levar isso como um elogio. Pelo menos você me chamou pelo meu nome. Bom... Obrigado. Graças a esses feitos dele, o exército tem ele no radar agora. Mas um homem que se casaria realmente correria esse tipo de risco? Alguma coisa está errada aqui. Isso é um fato. Vamos retornar a Becker. Mano! Olha a confusão que o cara causou, galera. Vamos voltar para o cara lá. Filho da mãe, né? Safado. Confusão que o cara causou. Ah! Será que o John voltou para a cabana? Que é aquele cara que a gente encontrou lá em cima? Ou não? Acho que não. Vamos voltar para cá. O cara enganou a gente, mano. Filho da mãe. Vamos entrar. Ih, cinemática. Você não pode fazer isso conosco. Demos a você nosso dinheiro. E eu dei você passes genuínos. Ah, vocês retornaram também? Deixa eu adivinhar. Eles te disseram que o passe era falso. Você deveria esperar isso nos dando documentos falsos. É como eu disse para os caras que estão aqui com você. Meus passaportes são reais. Pensa nisso. Por que eu te daria passaporte falso? Droga. Agora o exército vai me visitar. Merda. Quando o Jolanda descobrir isso, você vai contar a verdade? É claro que eu vou. Eu quero me casar logo. Ah, ele está contando a verdade, aparentemente. Ou não. Não tem como saber. Eu quero me casar logo e viver uma vida quieta aqui em Basel. Eu não quero ter problemas com as autoridades. Se tivéssemos que acreditar no homem da fronteira, então você está lidando com crimes por bastante tempo. Que cara? O nome dele era Jan. Jan? Você encontrou ele? Espera. Você deu os passes para ele? Sim, ele queria dar uma olhada. Nós demos nossas permissões também. Ih, mano. O Jan enganou a gente. Aquele bêbado desgraçado. Ele trocou os passes por falsos. Ah, que filha da mãe. Todo mundo que dava os passes para o Jan. Ele trocava e dizia que era falso. Filho da mãe. Hum, bem que eu suspeitei. Eu teria percebido. Aquele cara é um ladrão. Ele sabe como enganar pessoas. Ele provavelmente está rindo de vocês agora. Droga. Você poderia me ajudar com isso? Você provavelmente vai querer suas permissões de volta dele. Enquanto você está nisso, poderia fazer com que ele não fizesse isso de novo? Isso precisa acabar. E ser esclarecido. Eu acredito que não tenhamos outra escolha a não ser buscar, procurar esse Jan. Mano, que filho da... Que filho da puta. Então, por onde começamos? Lá na fronteira? Olha ele ali. Olha ele ali. Espera, aquele não era o Jan? Ele estava espionando a gente. Ele está correndo para a praia. Atrás dele. Mano, a gente já sabe onde ele mora. A gente já sabe onde ele mora. Vamos embora. Desgraçado, filho da puta. Enganou a gente. Safado, cachorro. Piadinho. A gente já sabe onde ele mora já, cara. Vamos atrás desse nojento. Ele desceu. Vamos cortar caminho por aqui? Pela caverna. A gente vai cair logo atrás da casa dele. Caramba, enganou a gente, cara. Será que vai ter dinheiro aqui dentro de novo? Não, não tem mais nada aqui dentro. Seria um farm, né? Seria um farm muito bom se tivesse grana aqui dentro. Não tem. Poderia ficar... Ah, o cristal voltou. Mas o dinheiro ali dentro não voltou. Safado, mano. Vamos entrar aqui atrás. Vê se ele tá aqui. Não, não tá aqui, não. Mas aqui é o esconderijo dele. O cara é um ladrão. Você viu o Jean? Alguma coisa aconteceu? Blá, blá, blá. Na casa dele. Cadê ele? Ele não tá em casa. O desgraçado não tá em casa. Vamos procurar ele na cidade aqui. Ladrão. 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 Nada. Ele deve tá pra cá. Ah, ele tá aqui, ó. Ah lá, ah lá, ah lá. O cavalinho e o porquinho tá atacando ele. Vamos trocar pro bolsonarinho. Tem um achievement de matar esse slurs com veneno. Eu vou deixar o veneno matar o bicho. Ahn... Bate aqui. X-slash no porquinho. Caminharia. Vlap. Eita, Rolling Stone. Vamos dar aquela banda lá. O maluco tem uma bocão. Não, pera. Esse é qual? Eu acho que eu errei a banda. Ahn... Yokogiri. Tesouro e nadate. Cara, muito foda, mano. Ahn... Vamos matar o porquinho. Vai, bolsonarinho. Mata o porco. Pronto. Caramba, mano. Ah, não. Desgraçado. Matou o menino ali. Não vamos deixar chegar no overheat, né? Vamos reviver o bolsonarinho, coitado. Devia ter morrido, não. Ahn... É o seguinte. Tem que descer a vida dele até o veneno matar. Para a gente ganhar a conquistazinha do veneninho. Eu não quero critar, galera. Se eu der uma porrada e critar... Aê, o veneno matou ele. Conseguimos. Kill as lores by poison. Os campos de Roland parecem estar ficando cada vez mais perigoso a cada dia. É, cheio de ladrão. Você parece nervoso. Eles não deixaram você passar com as permissões falsas do Becker, não é? Haha. O que está fazendo? Você sabe exatamente... O que você estava tentando fazer trocando os passes. Por que você fez aquilo? Você ia vendê-los? Não, espera. Você entendeu errado. Está me dizendo que se a gente checar os seus bolsos, não vão ter os passes reais neles. Não. Quer dizer, sim, mas... Como pode? Uma guerra pode começar a qualquer momento e, em vez de ajudar um ao outro, você rouba das pessoas? Eu posso explicar? Eu ouvi o suficiente. Vamos ouvir o desgraçado, vai. Lenny está certa. Não confiamos no Becker. Então, vamos ouvir ele. Tudo bem. Fala aí. Você tem um minuto. Muito obrigado. Os passaportes do Sr. Becker, sim, são reais. É verdade que ele não lida com coisa falsa, mas ele não faz esses passaportes ele mesmo também. Becker rouba de outras pessoas. Ele não é um servo civil, ele é um ladrão. Os passaportes foram roubados? Ele ofereceu a você um mapa, supostamente com a Rota das Montanhas, não é? Você sabe o que te espera no caminho? O bando dele de ladrões. Eles levam seu dinheiro, equipamento e passaporte e trazem para o Becker. É assim que ele ganha dinheiro. Pessoas desaparecem em Cortara. É muito comum pessoas desaparecerem em Cortara. Então, ninguém suspeita de nada. Os passes que retornam são usados pelas próximas vítimas. Ah, filho da mãe. Você não pode estar falando sério. Acho que ele só te deu quatro passaportes, não é? Porque ele não tinha mais. Ele só queria que a gangue dele fosse capaz de roubar você na montanha. Assim que vocês passassem. Seis lutadores armados seriam muito arriscados para ele. Ah, por isso que ele dá sempre quatro passes. Se ele der seis, ferrou. Ele perde. Hum, eu quase acreditei nesse cara. Você não tem uma ideia sofisticada como essa do nada. Mas no fim, não importa. Vamos pegar nossos passaportes e seguir adiante. Vamos só pegar outra rota pelas montanhas. Infelizmente, os passaportes não são de muito uso para você. Becker? Becker não percebeu, mas tem sangue em um desses passaportes. E daí? De acordo com a lei, passaportes com mancha de sangue são inválidos. É intencional para prevenir roubo. Os homens do Becker devem ter ficado lerdos durante os últimos roubos. O que significa que temos que voltar para o Becker de novo? Sim, mas dessa vez não tem mais desculpa. Se essa garganta tiver a misericórdia de sua espada, você poderia extrair a informação dele com uma passagem secreta. Tem uma passagem que o bando deles usa para levar item roubado das montanhas para ele. O que está fazendo tudo isso? Quais são seus planos com esses passaportes roubados? Com mancha de sangue, eles são inúteis de qualquer maneira. Eu tenho minhas razões. Espere um segundo. Você é o cara que tem uma casa na praia? Eu tenho uma pequena casa na praia. Sim, por que pergunta? O que aconteceu lá? O que quer dizer? Estava uma bagunça destruída pelo monstro. O que? Não, não pode ser. Caramba, mano. Caramba! O que está acontecendo com ele? Vamos descobrir. Dá para seguir ele ou retornar para o back. De qualquer forma, vamos embora. Mano! Caramba, cara! Vamos voltar lá no jam. Vamos ver o que aconteceu. Eu fiquei mais preocupado em saber o que está rolando na praia aqui. Ah, não. Caranguejinho, não. Combate sem querer. Yotugiri. Vamos fazer uns combatinhos aqui. Sem querer eu triguei o caranguejinho, mano. Fui direto. Ahn... Caranguejinho é fraco contra vento. Vai, toma. Wide swing. Toma! Ahn... Vou roubar. Miss. Caramba, deu miss. Eu tenho que olhar direitinho o que tem... Não é todo bicho que vai ter item para a gente tirar, né? Então, às vezes, eu posso estar roubando um bicho que não tem como ser roubado. Toma! Especialzão. Vai matar um... Eu não vi o especialzão dessa mulher ainda. Vamos lá. Ô, louco! Caramba, mano. Agilidade, crítico. Ela ficou toda bufada. Muito massa. Ventinho, mata. Aquele ventinho básico. Mata. Pronto, acabou. Helping hand aqui para curar o amiguinho. Ahn... Dá para roubar? Eu quero seu item. Ori. Minério. Wind thrust. Toma. Morreu. GG. Vamos lá no jam. ver o que aconteceu com ele. Ver o que aconteceu na casa dele. Cara, será que a filha dele foi morta? O que aconteceu aqui? Marisa? Márcia? Cadê você, Márcia? Ah, não. É você. O que devastação? Tem sangue em todo lado. Aqui, atrás das caixas. Um corpo. Todo cortado. É um soldado de Taren. Márcia? Márcia? A filhinha dele. Ele tem uma filhinha, velho. Papa. Márcia. Ô, Márcia. Papai, eu estava assustada. Graças ao destino você está bem. O que aconteceu? Mano, coitada da menininha. A gente não viu uma menininha aqui da primeira vez. Não tinha diálogo aqui. Eu não sei. Eu estava dormindo e acordei com um barulho muito alto. Tudo estava destruído. E o homem ruim e o homem mal tinha ido embora. Acho que ele... Acho que tinha um monstro aqui dentro. Eu estava assustada e me escondi. Muito bem. A primeira coisa... A melhor coisa é que nada aconteceu com você. Qual o significado disso? Sim, uma reunião tocante. Mas vamos ser claros. Você roubou o passaporte e encontrou corpos na sua casa. O que tudo isso tem a dizer? Parece que a fera que todo mundo está falando apareceu aqui. Felizmente, não percebeu minha filha. O que o soldado de Taryn estava fazendo aqui? Diga. Eles vieram essa manhã. Oito soldados da direção de Fansport. Eles disseram que alguma coisa terrível tinha acontecido num banquete e... E eles eram procurados. Eles provavelmente eram os guardas do embaixador. Chanceler Sigurd estava procurando por eles. Esses porcos levaram minha filha como refém e me forçaram a dar passaporte a eles. Eu estava tentando vender os falsos, mas eles perceberam. Então você trocou esses falsos na fronteira com os nossos que você recebeu do becker. Sim, mas junto dos seus, eu só tinha seis. Ainda faltavam dois, então eu tinha que esperar mais um pouco. E você não se importou com o sangue nos passaportes. Eu estava esperando que eles não conhecessem da lei sobre o sangue. Enquanto os soldados... Enquanto os soldados pegassem os passaportes e desaparecessem, eu não me importava se eles fossem permitidos por passar na fronteira ou não. O cara só queria salvar a filha dele, mano. Bom... Seja como for, isso já foi resolvido. Graças a essa fera esquisita. Você acha que algum soldado foi capaz de escapar do monstro? Olhando pela quantidade de sangue aqui... Eu entendo. Que eles descansem em paz. Acreditamos na sua história. Vamos reportar para o ancião do vilarejo. Você deveria reportar isso para o ancião do vilarejo. Eu vou, obrigado. Vamos indo. Eu me imagino que tipo de fera poderia matar homens assim. Caramba, velho. Então, ai, cara. A história do Becker e do cara é muito maneira, cara. Nossa, ainda bem que a gente fez essa história aqui, galera. Ainda bem que a gente fez. Então, o Jan não era lá. Não era um bandido de carreira, tá ligado? Ou ele foi. Talvez ele seja um bandido de carreira, né? Mas ele estava fazendo isso para... Para resgatar a filha. Não era nem para sobreviver, né? O cara não é um bandido que rouba para sobreviver, tá ligado? Ele provavelmente pescava, vivia ali e esses caras invadiram e forçaram ele a cometer crime. Caramba, essa história foi muito mais legal do que eu esperava. Vamos confrontar o Becker. O ancião do vilarejo fala alguma coisa? Não, não fala nada. Vamos lá. Vamos conversar com o Becker. Desgraçado. Vai estar casando ele, né? Você agora pode beijar a noiva. Desculpa interromper. O quê? Vocês de novo. Não dá para ver que eu estou no meio de um casamento? Eu não ligo a mínima. Você nos ferrou, Becker. Do que está falando, minha cara? Cliente insatisfeito, aparentemente. Por que não espera lá dentro? Eu vou cuidar disso rápido, querida. No nosso dia de casamento, você leva seu trabalho com você. Você é terrível. Tadinha da noiva. A noiva não está nem ligada, né? Tudo bem. Todo mundo calma. Nós sabemos que você rouba viajantes inocentes nas montanhas. Você os atrai com passaporte e mapas. E aí ataca eles com seus bandidos. Ah, é? Então você me surpreende. Jan é muito palastrão, não é? Ele trabalhou para mim até a filha dele nascer. Depois disso, ele queria ter uma vida decente. Decente, ele disse. Olha para ele. Ele vive na pobreza do outro. E do outro... É... E por outro lado, meus garotos aqui estão muito bem. Não é? Eu tomo muito cuidado com eles. Eu tomo muito cuidado deles. Eu cuido muito bem deles. Chega disso. Mostre o caminho pelas montanhas. Por que eu faria isso? Ah, filho da puta. Ah... Não. Eu não vou deixar você sair sem punição. Que engraçado. Eu diria o mesmo para você. Pegue-os. Ih, vai rolar briga. A gente vai brigar, mano. A gente vai brigar. Não tem essa comigo, não. Vocês vão sangrar. E a gente vai brigar, irmão. Cadê o Bolsonarinho? Vem aqui. Poison Shot nesse aqui. Vamos lá. Recall Training vai ser bom que a gente acerta cinco... A gente acerta quatro inimigos ao mesmo tempo. Então a gente sempre vai recuperar bastante DP. Beleza. Meca neles. Robozão para tirar a defesa dos guardas dele. Eu não vou ajudar Becker nada não, galera. O cara roubou a gente. Enganou todo mundo. Roubou gente inocente. Ele merece ser punido. Vamos lá. Yokogiri. Toma. Vai lá, Bolsonarinho. Pandemia. Embroxável. Embroxável. Envenena todo mundo. Vamos lá. Wide swing. Lap. Te dizer que esses bandidos... Não são fortes. Poderiam ser mais fortes esses bandidos, né? Yokogiri. Gritão. Eu devia ter trocado de personagem e curado eles, mas... Aí, morreu um já. Eu prefiro renovar os debuffs nos inimigos. Vamos dar mais um daninhário. Pum. Toma. Pandemic nesse aqui vai espalhar para os outros? Ah, estendeu o veneno. Olha que legal, galera. Vou dar ATP para a mulher ali embaixo. E... Cadê? X slash. Pronto. Esse aí está morto, praticamente. Ou quase. Causa um danão neles. Acho que dá para matar esse aqui. Nossa, não morreu. Vai lá, bolsonarinho. Embroxável. Veneno em geral. Tempestade de pétalas. Matou o último. Ali. Veneno levou. Aê. Quase que morreu o outro ali. Acabou. Pronto. E agora, Becker? Seu nojento. Hã? Ah, vocês são fortes, hein? Payback, Becker. Hora do acerto de contas. Eu não me importo como uma pessoa ganha vida. Mas você não mexe com a gente. Espera. Me perdoa. Esse negócio foi ruim. Que tal outra oferta? Você pode trabalhar para mim. Eu te pago bem. E você parece forte o suficiente. Acho que seus negócios aqui acabaram, Becker. Como seus garotos pegaram os contrabandos das montanhas e trouxeram para você? Tem uma passagem no subsolo, mas é perigoso. Se seus garotos lidam com isso, a gente também lida com isso. O que você diz? Qual o caminho é? Se prometer não roubar pessoas, a gente deixa você ir. Eu prometo. O caminho que precisa é pelo... Templo da Chama Púrpura. As ruínas do norte, eu ouvi que estão cheias de criaturas ruins. Meus garotos... Hã... Conseguiram uma passagem por volta delas. Infelizmente, ela colapsou em um dos terremotos um dia atrás. Estamos em processo de limpeza. Então, o que significa para nós? E daí? Você tem que ir pelo templo inteiro. Tem uma saída para cortar, mas você vai ter que lidar com qualquer coisa que tenha lá dentro. Eu vou te dar a chave para as ruínas. Saia de Beisio para o norte, passe pela ponte e vá para o oeste. Filho da mãe, cara. Bom, eu prefiro ver você na cadeia, mas não temos tempo para isso. Vamos deixar você aqui. E você vai parar de fazer seus negócios, ok? Sim! O que está acontecendo aqui? Terminou? Boa sorte com o seu casamento. Mano! Cara, que história foda, galera. Essa é uma side mission. É... Que sem ela, a gente nunca teria descoberto o que aconteceu em lugar nenhum aqui. Meu irmão, que história foda. Bom, é o seguinte... Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai até a passagem do templo púrpura. E a gente faz o que tem que fazer, beleza? Deixa eu ver em journal. A gente conseguiu umas paradas aqui, ó. Matamos uns lores com veneno. Completamos a quest. Eu queria água sagrada, né? Qual a recompensa da água sagrada, galera? Eu aceito dicas, tá? Nos comentários aí. Se vocês souberem quais dicas, quais coisas podem ajudar a gente a fazer os templos e tudo mais. Eu seria muito grato. Obrigado aí, galera, por terem assistido. Eu vou encerrar por aqui. Cara, que episódio bom, hein? Esse jogo me surpreendeu positivamente desde o seu começo. Obrigado e até mais. Falou!